Fala galera que me acompanha aqui no canal, hoje domingo mais uma vez a gente se encontra aqui todo domingo 11 horas pra gente fazer o quadro aqui respondendo as perguntas que vocês me fazem lá nas redes sociais, você já tá ligado como funciona isso aqui, a galera que já tá aqui mais tempo já sabe como funciona, então se você quer participar e não sabe como, é muito simples cara agora você vai lá nas minhas redes sociais, aproveita e me segue lá, nesse exato momento tem uma caixa de perguntas abertas tá, então você aproveita, manda sua pergunta lá que domingo que vem ela vai aparecer aqui sendo respondida nesse formato de vídeo, é muito simples, é assim que funciona é bate pronto e simples, não tem mistério, beleza? Outra coisa que eu ia te pedir cara, já se inscreve aqui no canal já deixa seu like, você sabe como é que funciona a plataforma e é assim que você retribui o trabalho que é feito aqui no canal, beleza? E vambora pra mais um vídeo respondendo, vem! Vamos lá que hoje tem bastante perguntas legais, assim, eu gosto bastante de interação com vocês e falando em interação, cara, vou também te falar que aqui na descrição desse vídeo tem o link do WhatsApp pra você quiser entrar lá no grupinho, lá na resenha tem lá, assiste, é assiste lá não, clica lá que você vai poder participar da resenha, beleza? Ah, eu não gosto de falar, eu não gosto de comentar, eu não gosto de ficar notificação no meu celular cara, nem vai, nem vai porque a galera lá gosta de falar pra caraca e eu não ligo, então tá de boa, vambora! Outra coisa que eu ia te pedir também, eu tenho um canal secundário, caso você não conheça onde eu faço vídeo cover, vídeo aula de guitarra, já é mais voltado pra galera iniciante mais pra ideia de já querer aprender música, querer ver eu tocando e aprender vendo, né? Então basicamente é isso, vamos lá pra primeira pergunta de hoje Primeira pergunta de hoje é do Kleber, ele pergunta o seguinte Vox Stomp Lab 2G, curte? Cara, já passou uma aqui no canal um tempo atrás, inclusive eu tava com uma recentemente comigo aí você fala, pô, mas por que tu não fez vídeo? Porque ela tava falhando pra caramba, os switches estavam falhando, os nobzinhos estavam fazendo muito barulho enfim, não tava muito usual, aí acabei devolvendo e não fiz o vídeo mas falando do equipamento, pra sua época, baita som tem um timbre muito legal, qualidade vox bem interessante então não sei se hoje vale a pena, ainda mais se você encontrar uma em boas condições, vale mas tem que avaliar muito isso aí e tem já bastante coisas aí que faz até melhor em um preço muito semelhante mas com relação a timbre, muito bom Próxima pergunta aqui do Xande Gabriel, ele pergunta o seguinte Paz, mano, na sua opinião, pegar a Black Box ou juntar e ir logo pra uma Ampere 2 ou a Tonex a grande? Cara, com certeza eu vou te falar pra você ir direto na Ampere 2 ou a Tonex óbvio, são equipamentos muito melhores, com muito mais recursos com muitas mais possibilidades sonoras e qualidade enfim, tudo melhor aí tu fala, pô, mas a Black Box é mais pra galera pô, tô apertado, quero levar um negócio pro ensaio um quebra-galha ali que, pô, vai me atender Black Box é nessa vibe, entende? Ah, sou iniciante, tô aprendendo, não quero gastar muito dinheiro não quero fazer barulho, moro em apartamento quero estudar em casa sem incomodar vizinho quero ir na igreja tocar sem ter que levar aquele equipamento todo só a guitarra e o bag, entendeu? é mais essa vibe aí agora, questão de som, claro que eu vou te falar pra você ir pra Ampere ou a Tonex e se tiver que escolher entre as duas, eu vou na Tonex, tá? já vou logo mandando de cara Próxima pergunta aqui do Gilmar ele pergunta o seguinte peguei uma Matri Box 2 Pro acha que vale a pena? abraço não sei, cara eu não testei não tive a possibilidade de testar esse equipamento nem conhecer se aparecer aqui no canal aí depois, sim eu vou poder ter uma opinião definitiva sobre isso mas, avaliando em cima da Matri Box que já é um equipamento que eu conheço posso dizer que é um bom equipamento e você não fez uma má compra, tá? fica tranquilo se é isso que você quer ouvir, tá bom? Próxima pergunta aqui do LR Léo Ribeiro ele pergunta o seguinte tem uma Ampere Stomp 2 recém saída GT100 da Boss queria colocar um Dual Gun e um D-Protem da Lee Rock com um pedal Tonex pressa da Rotone acho que é um Tonex pressa, enfim, não sei me indica algum outro pedal pra fechar? gravo em estúdio fazendo sertanejo e forró e toco na igreja queria um som versátil e definitivo cara, você já tem uma Ampere já tem Lee Rock já tem o D-Protem que são dois pedais o Dual Gun tá muito bem servido muito bem servido apesar que, tipo assim já que você falou que toca forró sertanejo um pedal que é fundamental pra essa vibe é um compressor, sabe? você fazer aquelas guitarrazinhas clean a guitarrada, né? você tem um compressorzinho ali pra dar um sustain legal na tua guitarrada que normalmente guitarrada você não vai usar overdrive você não vai usar nada disso é guitarra uma simulação de ampli bem clean mesmo estaladão, brilhadão e um compressorzinho só abadão que também você pode usar na Ampere mas com relação ao que pegar mais fica tranquilo, cara tá de boa você já tem um baita equipamento em mãos, tá? fica tranquilo aí não dá essa dinheiro não economiza próxima pergunta aqui do Lincoln Araújo ele pergunta o seguinte rapaz, curti a primeira resenha dessa é fácil separar o cronograma pra estúdio pessoal na guita por onde começar? depende tem que saber qual o seu nível de guitarra mas basicamente você já sabe fazer bem os acordes você já sabe mudar o tom da música por exemplo você tá tocando num centro tonal em dó ah, o cara quer mudar a música pra sol você consegue mudar todos os acordes sem ter dificuldade sem parar sem travar beleza então isso já é um bom início porque aí se você não tem não tem essa facilidade estudar campo harmônico estudar intervalos estudar a relação entre os campos harmônicos do maior pro menor do relativo pro seu correspondente beleza? ah, já sei fazer isso aí tetra de tríades que aí você vai começar a conectar coisas aprender escala maior escala menor enfim, cara muitas coisas assim por isso que eu te falei eu preciso saber qual o seu nível de guitarra até onde você faz até onde você sabe fazer pra poder direcionar próxima pergunta aqui do Vini Silva ele pergunta o seguinte parabéns pelo canal Deus te abençoe sempre acompanho todos os vídeos Vini, brigadão valeu mesmo tamo junto muito fera aí valeu mesmo pra acompanhar todos os vídeos próxima pergunta aqui do Eric Henrique ele pergunta o seguinte opa, eu de novo quais as suas expectativas sobre a MVVKS300 nova pedaleira que vai vir deles preço, qualidade e a nova Ampero 2 Rotonic vai vir também como tá a expectativa Eric, eu fiz um vídeo falando sobre exatamente esse assunto aqui onde eu pontuei os lançamentos que estão pra vir aí nesse final de ano início de 2025 então se você tá curioso quer saber eu falo dessas e outras informações sobre outros equipamentos que pintaram aí que não sei se é fake mas enfim apareceu imagem eu comentei lá no vídeo assiste o vídeo de quinta-feira que foi ao ar quinta-feira que eu postei lá e falei sobre essas pedaleiras beleza? aí lá você vai ver sobre as minhas expectativas vamos esperar sair mais coisas mais vídeos ver qual vai ser do equipamento pra depois a gente dar um veredito beleza? próxima pergunta aqui do Samu ele pergunta o seguinte opa, antes quero ter um timbre de bom e conseguir controlar os efeitos MP80 ou Pod X3 Live? cara, eu particularmente eu gosto mais da Pod X3 Live acho que é mais fácil chegar no timbre na Pod do que na MP80 só que a Pod já é uma pedaleira antiga então pra você achar uma com uma condição legal porque na própria época que ela foi lançada ela já tinha a fama de ser um equipamento frágil, sensível quebrava fácil enfim tinha essa faminha dela aí então pra você achar um equipamento como esse já antigo numa condição boa você vai pagar caro ou vai vir com problema e aí vai vir uma os problemas clássicos que tinham nela switch que para de funcionar fica falhando é intermitente a hora funciona a hora para a tela o visor queimava então você tinha que trocar a tela que era muito mais difícil acho que ninguém nunca vi ninguém fazer isso então assim é difícil então pra você não ter esses problemas todos vai na MP80 que é mais tranquilo tá mas eu ainda arrasto o timbre da Pod X3 melhor com relação a MP80 tá próxima pergunta aqui do Léo Oliveira Cruz ele pergunta o seguinte coloca o link da rifa do 1981 novamente cara se tiver disponível hoje que eu tô gravando esse vídeo ainda tá disponível mas faltam poucos números pra fechar ela e a gente sortear se no domingo que vai ao ar tiver ainda eu vou colocar lá nas minhas redes sociais beleza se você quer ficar ligado no que rola sobre esses equipamentos e essas que acontecem aqui lá no grupo bomba isso então é onde eu tenho mais contato com vocês beleza próxima pergunta aqui do Luiz Rotonda é esse mesmo próxima pergunta aqui do Luiz ele diz o seguinte paz irmão por favor dá uma dica de como deixar a simulação de drive da pedaleira próximo do analógico então cara vai depender muito porque assim como eu tento pensar eu gosto de usar overdrives mais transparentes o que é mais transparentes que não é tão sujo tão ganho não vem muito ganho aquela coisa suja eu gosto deles mais só dando aquela saturada e aí eu vou mexendo mais no volume na tonalidade ah tá um pouco drive aí eu somo um pouquinho mais aí se eu quiser mais drive aí eu já vou pra uma outra vibe eu posso somar um outro overdrive ou usar um mais high gain mas na verdade eu procuro pegar overdrive e não distorçam que são mais as simulações de distorção são mais caidinhas nas pedaleiras overdrive e alguns ainda salvam então é mais na vibe do Tube Scream do Tube Drive que são mais conhecidos assim e tem um timbre que me agrada mais então eu vou mais nessa vibe aí e claro dosando muito ganho pra não deixar ficar abelhudo próxima pergunta aqui do Cristiano ele pergunta o seguinte improvisação como fazer? mano tem muita coisa que a gente pode falar sobre isso aqui pra você poder improvisar né mas uma coisa fundamental pra você improvisar é você entender de harmonia eu já falei isso no vídeo anterior você precisa entender o que tá rolando na música pra você improvisar você não vai improvisar dando um tiro no alto e achar que vai cair e vai dar certo então você precisa saber o que tá rolando de harmonia quais são os acordes que estão rolando pra onde vai essa harmonia pra daí sim você começar a pensar e a... é argumentar mas você moldar montar o seu improviso no início você vai ter esse lance de montar depois as coisas vão fluindo mais naturalmente tá mas é um assunto muito complexo e desenvolve bastante falar sobre isso aqui próxima pergunta aqui do Arthur Oliveira ele pergunta o seguinte o estouro de liga e desliga do mini universo foi corrigido? sim, foi corrigido tem gente que tem até vídeo tutorial aqui na plataforma ensinando como fazer isso é... eu não fiz porque a minha probabilidade de eu queimar o pedal é muito alta eu sou muito ruim pra manusear a solda é... então eu não quis fazer e também não... me incomoda? me incomoda mas também tô nem aí dá pra usar sabe mas claro se puder tirar é melhor ainda óbvio óbvio mas já tem vídeo tutorial aqui na plataforma ensinando de gente fazer, tá? inclusive tem muita gente fazendo aí é só... na verdade o pessoal solda um diodo lá e substitui eu não sei mas tem um vídeo aí próxima pergunta aqui do Pedro Henrique ele pergunta o seguinte qual o melhor pedal de drive que você já usou? cara, que é complicado eu não vou dizer assim o melhor pedal de drive porque pedal de drive é muito... são fases por exemplo há 10 anos atrás quando eu tocava guitarra eu tinha uma concepção de som diferente de hoje então o que eu achava top lá naquela época hoje eu acho muito ruim ou inclusive até muito ruim mesmo uns ou outros que passam mas o nosso ouvido vai mudando tudo que a gente vai ouvindo vai mudando a gente vai... a gente envelhece nosso gosto musical dia diferente quando eu era adolescente eu adorava ouvir isso no estano afinal hoje em dia eu quase não pego mais pra ouvir a banda entendeu? então assim aí já tem coisas que eu não ouvia na época que hoje eu ouço muita música dos anos 80 70 70 90 90 eu já ouvia bastante então assim você vai mudando e com essa mudança muita coisa vai mudando no seu ouvido mas assim tem alguns pedaços que eu gosto muito por exemplo o ACD é um deles eu gosto demais desse pedal acho que é um bom pedal o full drive é um bom pedal também me agrada se você fala assim ah antes escolhe o melhor TS pra mim é o full drive as variações de TS eu gosto muito do full drive ah Green High eu não curti não é minha vibe o próprio TS em si o TS9 pra mim tem um meio ranço dele mas o 808 de boa o 10 também mas se tiver que escolher full drive então assim são pedais que me marcaram outro que me marcou com relação a um pedal pra extrato BB preamp mano esse pedal é maravilhoso ah um pedal pra distorção ganha o pinacle da Wampler é um pedal que também já tive é um baita pedal enfim tem vários aí não dá pra dizer qual é o melhor muda muito muda muito hoje eu gosto do ACD amanhã eu posso mudar eu já gostei mais do full drive mais leve do que hoje inclusive ele não tá nem mais no meu borde nossas coisas vão mudando conforme o tempo vamos lá a próxima pergunta aqui do Samuca Silva meu mano lá da igreja ele pergunta o seguinte salve mano se tratando de peso qual modelo de guitarra é leve e qual é mais pesado Samuel isso aí vai depender da madeira que é construída a guitarra porque tem madeiras mais pesadas do que outras que são mais densa que tem mais volume e consequentemente pesa mais por exemplo as lespots normalmente é mógnum é uma madeira mais robusta mais pesada as guitarras que tendem a ser mais leve são as guitarras que além da madeira mais leve são guitarras semi-acústicas que a team line que é uma telecaster a própria semi-acústica mesmo que são guitarras vazadas ou seja você tem menos corpo de madeira no instrumento e isso faz com que o instrumento seja um pouco seja seja não seja mais leve entendeu então tem essa relação quanto mais madeira densa mais pesado por exemplo lespots é uma guitarra que cansa se você pegar uma gibson e ficar 3, 5 horas de show você vai começar a doer aqui entendeu eu já tive esse lance e tem extrato também que são extremamente pesados como eu falei depende muito da madeira que você faz o seu instrumento próxima pergunta aqui do Lucas Pagotti ele pergunta o seguinte tem uma matribox 2 e um trio DMT o que que up seria melhor ir para a HX ou pegar uma tonex se você for para a HX você vai ter mais possibilidades com relação a modulação delay, reverb você vai ter mais recursos você vai ter mais cartas para você poder jogar digamos assim se você for para a tonex você vai se apaixonar pelas simulações de ampla inclusive eu estou querendo muito pegar uma e dependendo da atualização que eles lancem aí pode ser que venha com modulações delays, reverbs numa quantidade e numa qualidade que coloque a HX de canto então as duas vão ser muito legais mas eu acho que hoje hoje no momento que eu estou gravando esse vídeo a HX tem mais recursos tá próxima pergunta aqui do Paulo Santos ele pergunta o seguinte quanto custou para fazer aquele escudo novo para a sua guitarra para quem não sabe eu fiz um escudo novinho com a FGS eu mando freitas lá eu mandei um escudo da minha Jazzmaster porque não é um escudo convencional você não vai botar no Google lá escudo Jazzmaster Janine e vai achar não é fácil assim então o que que eu fiz eu desmontei o escudo mandei para ele ele fez o molde comprou a placa porque o molde é largo né ele tem um tamanho um diagonal bem grande ou seja ele teve que comprar uma placa para fazer esse escudo e aí fez manualmente então assim cara não é caro vai por mim não é caro e vale muito a pena por que Anderson? porque não tem ninguém hoje aqui no Brasil pelo menos que eu conheço até hoje que faça um escudo na qualidade que esse cara faz e ainda faz sobre encomenda e se você vê o material do escudo dele três folhas o material padrão fender padrão guitarras top de linha o escudo já vem com fita de blindagem então mano na moral não tem ninguém que faça o serviço dele de qualidade do jeito que ele faz então por exemplo se você é o modelo da sua guitarra ele já tiver esse modelo pronto que ele tem vários modelos lá vários ele tem vários gabaritos lá já de guitarras com ele se o seu modelo já tiver o gabarito vai ser um valor se você tiver que mandar o seu para ele fazer do zero vai ser outro valor mas cara pode ter certeza que não é caro não é caro vale muito a pena você não vai se arrepender o produto vai vir muito bem embalado muito bem feito os furinhos tudo bonitinho não tem uma rebarba não tem um detalhe mal feito no escudo do cara então assim e sem falar que já vem com isolamento que você teria que gastar também com fita para isolar ele já manda com isolamento então assim cara tá com medo não perde esse medo vai lá entra em contato eu recomendo demais o Freitas é incrível um cara maravilhoso ele acredita aqui no canal desde muitos anos atrás aí quando muita gente não acreditava ele sempre apoiou aqui então por isso meu carinho e o trabalho dele é muito bom muito bom mesmo então não custa não é caro fazer um cara desse tá não é caro próxima pergunta aqui do Jobiel ele pergunta o seguinte Moer GS150 ou Matri Box 2 Matri Box 2 tá próxima pergunta do Ian Galantini como com uma Coveive e uma Tajima 530 o que você faria? nada quer dizer não sei eu tô entendendo qual é a sua vibe você tá querendo dizer assim com relação a upgrade talvez se você já tem um Coveive beleza fica nele mete bronca vai estudar procura avançar na guitarra se você não tem um Coveive você tá pensando em comprar Tajima e uma Black Box ou a Tank D eu acho que vai desenvolver melhor tá mas a Coveive também dá conta principalmente pra você estudar tá começando a aprender foca no estudo tá a galera tá focando muito no equipamento e às vezes tá esquecendo de dar uma pegada nos estudos aí tá vejo muito falar de equipamento e pouco professor vamos lá próxima pergunta aqui do Alas Paiva qual a melhor escolha Time Form da Nux ou Decide 2 ah você tá falando Time Force da Nux Time Force Time Force da Nux com certeza próxima pergunta aqui do Gabriel Nery ele pergunta o seguinte pode gol ou ampero 2 eu não vou nem dizer quem é melhor ou pior porque pode ter divergências disso aqui e eu vou concordar dos dois lados gosto pessoal meu pode gol próxima pergunta dele é ampero 2 ou valetom gp2000 é já lançou coisa nova eu entendi é valetom gp200 né aqui com certeza ampero 2 tá próxima pergunta aqui do Léo Oliver ele pergunta o seguinte direto e reto Tonex ou HX Stomp e por que abraço sou fã do seu trabalho mano Deus abençoe Léo você tá procurando o que simulação de ampli Tonex sem dúvida sem dúvida você tá procurando recursos de modulação tá precisando de modulação delay reverb entre outros oitavadores filtros HX tá basicamente é isso ah é só ampli Tonex entendeu ah não eu quero modulação eu quero usar isso quero usar aquilo HX tá próxima pergunta aqui do Bruno Mancim fala mano beleza seus vídeos cada dia ficando mais top obrigado Bruno valeu mesmo pelo comentário pela pergunta tamo junto próxima pergunta do Lux ele pergunta o seguinte tu acha que vale a pena trocar um CSS por uma black box para ampli? cara eu gosto muito do CSS ele cumpre muito bem o papel a vantagem da black box é que você vai ter outros recursos né você vai ter tem mais efeitos ali não sei nem se você vai usar os efeitos mas pensando só no ampli você vai ter mais opções de caixas de falante gabinete pulso response então assim pensando assim é mais vantajoso mas você pode também usar o CSS junto com o IR loader que também resolve compra o IR box por exemplo da MV que é mais baratinho ou se quiser investir no mercado nacional tem o da capa eletronix o pulse e vai te salvar próxima pergunta aqui do Lucas Lacerda zoom G5 prata mano ou Ampero Mini caraca essa G5 prata é até difícil de encontrar hoje em dia eu vou na Ampero Mini Ampero Mini pequenininha versátil tem uns timbrezinhos legais menos robusta para carregar Ampero Mini próxima pergunta do Aramis Andrade sabe me dizer como posso fazer reamp na Ampero 2 com pedal externo e cara não até porque eu não tenho aqui a Ampero 2 eu queria também pegar um equipamento desse para poder fazer mais conteúdo um cara que tem a Ampero 2 e posso talvez te responder é o Clayton Freijó é um parceirão aí ele também tem um canal aqui no YouTube dá uma olhada lá que ele também tem essas paradas aí e o Alisson Zaka Alisson Zaka tem Ampero também faz bastante conteúdo aí dá uma trocada de ideia com eles tá próxima pergunta aqui do Alex Capier acho que é isso ele perguntou o seguinte quero trocar o TankG por um pré-clean mais orgânico uso no return do Amp com pedais anal eu entendi que é analógico lá ele qual indica? então vamos lá pré-amp orgânico cara tem o CSS da Tonink que é um pré bem legal tem o da capa que eu citei aqui que é o Pulse também bem legal tem o Arc da Art Effects também que é bem legal enfim tem vários aí né tem várias opções mas qual que eu posso te indicar aqui que eu lembre de cabeça? cara basicamente são esses assim porque qualquer pré-amp que eu vou te indicar a mais vai ser gringo e aí o valor vai lá pra cima eu não sei se é muito vantajoso entendeu? já que você tá falando de TankG não sei se vai se vai valer a pena eu te indicar por exemplo um pré-amp de 2000 entende? tipo um Iridium um Aurus AC1 eu não sei entendeu? já vai aumentar muito o valor então vou ficar nesses aí que eu falei nacionais tá bom? ah tem o Línea também tá? tem o Línea da Santana Effects acho que é isso acho que é isso mas é isso cara basicamente galera quero agradecer a todos vocês que mandaram as perguntas de vocês se você ainda não mandou a sua vai lá nas minhas redes sociais para o que você tá fazendo aí vai lá nas redes sociais e manda a sua pergunta beleza? muito obrigado espero que você tenha chegado aqui deixado seu like deixado seu comentário hypado o vídeo que é assim que você me ajuda beleza? ótimo domingo pra você bom descanso em família aí tamo junto até a próxima valeu tchau